Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e nós iremos falar tudo hoje sobre o perfume Ladro da Casa Lapa de Fiore, um perfume maravilhoso para o verão, uma fragrância versátil, esportiva que vai com tudo e combina com todas as horas. Então, fique até o final do vídeo para saber tudo sobre este perfume. E sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Bom galera, antes de começar aqui o vídeo, quero convidar você a se inscrever no meu canal. Então, se você não é inscrito, rola a telinha para cima, aperte o botão inscrever-se, deixe também o seu like nesse vídeo que é muito importante para ajudar aqui o canal e ative o sininho de notificação para ficar ligado nas novidades. Me siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, está aparecendo aqui no rodapé do vídeo. Quem me segue nas redes sociais já sabia que eu ia postar esse conteúdo. Eu posto primeiro lá nos stories, no feed, nos bastidores aqui nos vídeos. Então, me siga lá que é bem legal. Essa fragrância eu quero começar dizendo para vocês que eu simplesmente gosto demais. Eu estou apaixonado por esse perfume e ele tem um excelente custo-benefício por ser um perfume nacional, por ser um perfume com um bom preço em relação à fragrância. Eu vou começar fazendo... Já isso aqui gente, ó, borrifando para valer mesmo esse perfume. Porque gente, ele é muito, mas muito delicioso. E uau, gente, que fragrância maravilhosa. Eu sou apaixonado por perfumes nesse estilo de fragrância que é o perfume Ladro. É um perfume fresco, um perfume aquático, uma fragrância refrescante, verde, cítrica, frutada. Um perfume que você aplica na pele e você sente muito bem o frescor da fragrância. Então, esse daqui é um dos perfumes que eu mais recomendo para o verão desse ano. E com certeza ele vai estar aí no meu top 10 de perfumes de verão. Vamos continuar aqui. Eu quero falar um pouquinho das notas desse perfume. Bom, relembrando aqui gente, a fragrância abre com um toque super verde, com um toque bem refrescante. Eu consigo sentir aqui, ó, cheirinho de frutas cítricas, cheirinho de grama cortada, sabe? Um cheiro bem verde, bem frutado. É uma fragrância muito gostosa e muito cativante desde a abertura. A gente sente também aqui alguns toques levemente especiados, tá? E também um cheirinho de lavanda, um cheiro de frescor. E no fundo nós temos notas amadeiradas, tá? Eu sinto aqui um toque meio também de musgo de carvalho, de vetiver, aquele toque amadeirado, levemente refrescante. E eu sinto também algo aqui como madeira de cedro, que traz aquele toque meio assim de madeira cortada, um toque de madeira fresca, um toque de madeira com verde, né? Assim, um amadeirado bem fresco, bem refrescante. O cheiro desse perfume é um cheiro que remeste a verde, a floresta, a flores, algo assim, bem suave, bem refrescante, misturado com notas bem masculinas e bem amadeiradas juntamente com frutas. Então ele cria aí um toque assim bem diferenciado, com vários tipos de notas, que traz uma fragrância aromática pra gente. Na questão de similaridade, galera, ele lembra bastante alguns perfumes importados que eu gosto muito. Por exemplo, eu vou citar aqui um bem conhecido que é o Davidoff Cool Water. Só que, gente, de verdade, eu considero esse perfume, eu acho ele, eu tenho o Cool Water, já usei muito o Cool Water, mas eu acho esse perfume uma versão mais natural do Cool Water. É verdade, galera, uma versão bem menos sintética do Davidoff Cool Water, conseguindo se aproximar de um perfume de nicho que eu gosto muito, que é o Green Irish Tweed da Casa Creed, galera. É isso mesmo, esse perfume consegue se aproximar de fragrâncias de nicho, porque ele tem notas muito bem feitas, notas muito naturais e assim, ó, viciantes e muito gostosas de serem sentidas, tá? Então, ó, Green Irish Tweed, eu tenho também aqui o perfume bom de No. 9, Central Park, que também segue essa vibe de verde, de coisas frescas, tá? Então ele lembra bastante pra mim nessa vibe. Na questão de desempenho, fixa super bem, fixa na minha pele umas 8 horas, projetando aí mais ou menos 1 hora, tá? A projeção não é tanta assim, ele é um perfume um pouco mais intimista, mas por 1 hora ele entrega uma projeção mais ou menos de 1 metro, depois ele vai se fechando e ficando um pouquinho mais intimista. Na questão de ocasiões, ele é muito versátil, combina bem com várias ocasiões. Dia a dia, faculdade, escola, esportes, academia, trabalho, é uma fragrância super versátil pra todas as horas. E eu, inclusive, já usei até um dedinho dele aqui, ó, foi um perfume que eu usei bastante já nesse início de verão, início de primavera, que nós estamos já começando aqui no Brasil. Nas últimas semanas fez alguns dias quentes aqui em São Paulo e eu usei bastante, ele recomendo pra vocês. Então, ó, em questão de roupas e ocasião, como eu tô vestido aqui hoje, uma camiseta polo, calça jeans, ou camisa social, um traje um pouco mais de trabalho, mas um pouco mais assim, não tão formal, academia, ele vai super bem, é uma fragrância muito versátil, tá? Quero mostrar pra vocês também a caixinha e o vidro aqui do perfume. E olha só, a caixa dele também é bem bonita, bem básica, na verdade, né? Um preto aí e um prata. Aqui a gente vê o ladro, na parte de trás, informações do perfume. Então, nada demais, a caixa bem simples. E o vidro também do perfume, bem basicão, bem simples. Tem uma outra versão, que é uma versão quadrada, é que essa versão aqui, ela é a de 120ml. Então, a de 120ml vem nesse frasco compridinho. Eu acho mais bonito o outro, que é o quadrado, mas eu acho que só vem 100ml no outro. Então, pra adquirir as fragrâncias da Laco de Fiore, é só falar com o Adriano. Ele tem um preço bem legal nesses perfumes, tá bom, gente? Essa foi a minha resenha completa do perfume Ladro, da Laco de Fiore. Quero mandar um abraço aí pro Adriano. Muito obrigado pelo envio do perfume. E um beijo pra cada um de vocês, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!